Eu queria vos contar um poema Quem é fixe bate palmas E eu queria vos dizer Eu acordo de manhã, lavo os dentes Tomo um pequeno almoço e vou para a praia Brincar com os meus amigos, brincar com todos os rios E depois posso ir ao mar Vou começar, 3, 2, 1 Sou super puto e de tudo sou capaz Tenho as calças rotas e por isso tanto faz Se não tenho a bola também não quero saber Porque sabem, amanhã sou eu que a vou trazer Calças compridas, joelhos confridas Rotas cozidas de jogos e corridas Bola, baliza, hambúrguer e uma pizza Cara, careta, um castigo de treta Pronto, a bola é minha Quem manda nela sou eu Põe-te a pau, miúdo, que hoje o recreio é meu E na sala de aula sou o rei do copianço De pregar partidas e de falar não me canso Calças compridas, joelhos confridas Rotas cozidas de jogos e corridas Bola, baliza, hambúrguer e uma pizza Cara, careta, um castigo de treta Tenho as calças rotas mas já não quero saber Se alguém me ralha, fujo para me esconder Calças compridas, joelhos confridas Rotas cozidas de jogos e corridas Bola, baliza, hambúrguer e uma pizza Cara, careta, um castigo de treta Serachulé Na minha escola tenho umas escadinhas E eu tinha umas calças tipo destas, umas pretas Aquelas de super-homens E eu estava a fazer uns correia E depois, à tarde, o meu amigo, o meu melhor, o Henrique Disse assim, Henrique, Rodrigo, tens as calças rasgadas? E eu, só vi as minhas calças gigantes E só vi as minhas colegas quando cheguei a casa Mãe, estou mostrando o patinho E eu, só vi as minhas colegas 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 E eu, só vi as minhas colegas